E hoje vamos falar sobre um tema que afeta muitas das pessoas, que é a baixa autoestima e a autoimagem negativa. Olá, eu me chamo Fabiana, sou psicóloga, sou especialista em comportamento alimentar. Constantemente nos comparamos com padrões irreais de beleza e perfeição. Essa pressão pode nos levar a uma baixa autoestima e uma visão distorcida de nós mesmos. É importante lembrar que a nossa autoestima não pode ser baseada na aparência externa, mas sim nas nossas qualidades internas e as nossas realizações. Todos nós somos únicos e valiosos exatamente como somos. Aqui eu vou deixar algumas maneiras para melhorar a sua autoestima e cultivar uma imagem corporal positiva. Pratique a autocompaixão, aprenda a desafiar os teus pensamentos negativos que você tem sobre si mesmo. Concentre-se nas suas conquistas e nas suas habilidades pessoais. Se você está lutando contra a baixa autoestima e a autoimagem negativa, você precisa de ajuda para você desenvolver uma visão mais positiva sobre si mesmo. Então, eu estou aqui para te ajudar. Juntos, podemos trabalhar para fortalecer a sua autoestima e o seu bem-estar emocional. Lembre-se que você é digno do amor e da aceitação, independente do seu tamanho ou da sua aparência. Vamos juntas construir uma comunidade de autoestima e confiança. Até o próximo vídeo!